A gente era tão feliz, sim, você não pode negar, mas algo aconteceu no meio do caminho, que nos fez distanciar os nossos passos, quando percebemos já estávamos em estradas diferentes. Mas a gente era tão feliz, eu era tão seu, você era tão minha, a gente era tanto a gente. Hoje, ao me dar conta, te vejo bem e te vejo feliz, e isso é bom, mas não sei se pode soar egoísta, não sei se parece diferente do que sempre fomos, não sei se sugere como algo de alguém que não esqueceu, mas o que mais me dói é ver você feliz sem mim. Eu estou conseguindo ficar bem sem você, pois antes de você existir, eu já vivia bem, eu já conhecia a felicidade, mas ser feliz com você tornou tudo mais especial. Eu era feliz contigo, e ser feliz sem você, de certa forma, dói. A gente era tão feliz junto, e hoje te vejo por aí, feliz. E o que mais me dói, é te ver feliz sem mim. Feliz sem mim. Feliz sem mim.